E aí, migas! Chegou o Diário da Noiva que você tanto esperou. Nesse diário eu vou mostrar pra vocês a decoração do nosso casamento, um pouquinho da decoração, isso é um spoiler da decoração, o local do nosso casamento e também um pouco dos nossos convites. Tudo isso compõe ali uma linguagem visual do evento, né? Então segura, já mete o dedo no like aí se você ama o Diário da Noiva e só bora! Olha, chegou um dos dias mais esperados pra mim, pelo menos, em questão do casamento, que é o dia que nós vamos ver de fato o que é que eu ia escolher, como vai ser a decoração do casamento. Eu tô muito animada. Nossa decoradora maravilhosa, Patrícia Garcia, deve estar chegando daqui a pouquinho pra gente conversar. E aí eu resolvi fazer essa intro aqui com vocês pra saber o que vai rolar. A Patrícia Garcia, minha relação com ela é muito antiga, desde quando a gente se conheceu, eu falei, gente, o decoração dessa mulher é tão maravilhosa que eu queria que fosse o nosso casamento. Isso tem muitos anos, né? Tem mais de, sei lá, cinco anos, né, Júnior? Tem mais de cinco anos. Quando a gente resolveu realmente fazer o casamento e a gente juntou o grande e tudo mais, falou assim, vamos fazer com a Patrícia porque ela é top. E aí estou muito feliz porque a gente conseguiu fechar com ela, ela tinha data também. Estou assim, bem tranquila. Entrei nas mãos dela porque eu sei que ela é muito competente, que tem um bom gosto maravilhoso. E com a Patrícia a gente vai ver a decoração hoje. Ela também vai ser quem vai fazer o meu buquê. E provavelmente a decoração do bolo. O bolo eu optei por um bolo de maquete. Então quando a gente foi ver os doces e o bolo, já veio a opção de maquete pra gente. Inclusive a gente ganhou de brinde, né? A maquete foi bem legal. E aí a gente pode escolher a maquete do jeito que quiser. Inclusive se eu quisesse, sei lá, mandar fazer no mesmo lugar da maquete, fazer as flores do bolo e tudo mais, poderia. Só que eu acho que as flores naturais vão dar um charme a mais, sabe? Eu acho que fica mais bonito. E aí já orna com as flores lá da decoração e tudo mais. Então ela vai fazer o arranjo do bolo, vai fazer meu buquê e toda a decoração da festa basicamente, né? O estilo do local do nosso casamento, que vai ser no sítio gerânio, já é um estilo mais rústico. Que é um estilo que eu gosto bastante, né? Pegar da natureza, madeira, assim, rústica e tal. Acho que eu gostaria de dar uma misturada, assim, sabe? Do estilo rústico com um estilo um pouquinho clássico. Eu não sei se é clássico o que eu quero. Ou se tá mais pro burro. Enfim, eu montei a pasta de referências pra Patrícia. É uma pasta não, um mood board, né? Um arquivo, assim, com todas as referências que eu mais amei. Mas me chamaram a atenção, assim, que eu gostaria que o casamento fosse naquela vibe ali. Então esse arquivo eu mandei pra Paty pra gente já fechar hoje as cores do casamento. Uma das cores eu já sei, sim, certeza. O restante eu acho que as cores que ornarem com essa cor principal, a Patrícia vai saber me indicar melhor, né? O que orna mais, o que vai ficar legal. Já tem uma cor escolhida que é a principal. E a tabela de cores a gente escolhe hoje. E o estilo casamento vai ser esse. Vai ser uma mistura ali de rústico com o chic ou o borro. Que eu ainda não decidi qual dos dois é esse estilo. Então, eu trouxe essa aqui, eu acho que vai acender o avanjo, né? Olha, olha os finos aqui, que maravilha. Que maravilha. Com licença, o casamento tá pronto. Tchau. Ai, a Paty montou. A Paty, dê oi aqui pro nosso blog, a gente falou de você, mas não... Mas se apresentou essa maravilhosa Patrícia Garcia, que vai fazer a nossa décor. E ela trouxe uma amostra da felicidade, na verdade, né? Não sei nem se eu deveria estar mostrando isso aqui agora, nesse momento. Porque eu toda já amei, Paty. Ai, gente, Júnior. Ai, eu chorei no casamento. Quando eu vi tudo junto ali, me deu uma felicidade tão grande. De eu estar conseguindo fazer isso, do jeito que eu queria. E isso ia ficar tão bonito, assim, que eu comecei a chorar. Comecei a chorar no meio do negócio. Ai, a Paty, você calma. Ai, Deus. Eu tô até agora chorosa. Tô toda cargada de uma maquiagem. Ai, fiquei muito feliz, sério. Então, bora falar sobre os convites? Fui resolver essa semana os convites, como seriam e tal. A cor, eu acho que foi o mais difícil, assim, pra escolher. Porque a cor do convite, geralmente, é a cor do casamento, né? A cor principal do casamento e tudo mais. Então, a decoradora se pauta muito no convite pra fazer toda a decoração da festa. Nós estamos mega atrasados com o convite. Então, eu falei pra Patrícia Garcia como é que eu imaginei que seria o convite, né? Como é que a gente vai fazer, né? E aí, ela foi se pautando nessa imaginação. Porque o convite ainda não ficou pronto. Então, deu uma mega atrasada, inclusive. Eu acho que os convidados estão pensando que nem vão ser convidados, entendeu? Porque o convite não ficou pronto. Ah, tudo bem, segue o bairro. E aí, pro convite, eu pensei numa coisa que seja simples, porém bonita, elegante, assim. E com um ar meio descontraído. Eu quis que fosse elegante no envelope e tal. Então, eu optei por um envelope de uma cor que não é muito usual. É um tom que, segundo o pessoal do convite, as pessoas não usam muito esse tom. Mas eu acho lindo. Eu falei, é essa mesmo, porque eu vou usar, entendeu? É uma cor que chama Madri. Então, tá ali numa escala de pêssego e tal. É uma cor bem bonita. Que eu gosto bastante. Combina com o meu tom de pedra, cara. Inclusive, é uma das cores que é a identidade visual do... Meio que do canal e de toda a minha marca, né? É Juliana Luiz. Então, é uma cor que eu gosto bastante. Aí, o convite tem várias opções diferentes, né? Eu curto muito mais um convite mais clean, assim. Que vai ficar com a cara mais atemporal. Vai ser no envelope reduzido naqueles de carta mesmo. Com o lacre de cera. Que eu acho legíssimo. Tá super na moda, inclusive, né? Tem vários convites que você vê agora com aquele lacre de cera. E aí, vem a logo dos noivos ou não. Pode vir qualquer outra coisa. E aí, a gente fez uma outra combinação de cores com aquele lacre de cera lá e tal. Por dentro, vai ser mais simples. A gente deixou pra deixar um pouquinho mais descontraído. Assim, um pouco. Nas fontes. Não usar uma ponte tão formal, assim. Porque eu acho que dá esse contraponto. Fica uma coisa... Você vê que é um negócio clássico, porém, é um negócio meio descontraído. Como vai ser o casamento, né? Vai ser aquele casamento clássico. Não vai ser. Vai ser uma coisa mais a nossa cara, mais divertida. Então, eu acho legal a gente conseguir transmitir isso já no convite. Que aí o pessoal já sabe o que esperar, mais ou menos. No convite, a gente já coloca o site também, né? Nosso site já diz um pouco como é que vai ser. A vibe e tal. Tem mais informações. Tem mais fotos. Então, eu acho que agrega também pros convidados, né? Essa questão de colocar o site no convite e tudo mais. E eles podem ficar acompanhando lá pelo site também as novidades, os updates. Podem deixar mensagem. Eu acho bem legal também. Mas do convite foi basicamente isso. Eu não tive muita dúvida. Eu fui lá certeira, porque eu já sabia a cor, já sabia como eu queria. Eu acho que minha dúvida maior é o layout por dentro do convite. Como é que vai ser. E eu queria que tivesse alguma estampa por dentro, mas de um jeito muito delicado, muito sutil. Eu não vejo a hora de ficar pronto o convite, porque a gente só fechou o contrato e tá tudo muito no imaginário. Mas se a gente vai fazer prova de convite, ainda daqui uns 15 dias eu imagino fazer a prova do convite, impresse pra gente ver como é que vai ficar de fato. Mas assim, um bascão é isso. E resolvemos mais um perrengue do casamento, né? Mais uma etapa do casamento já tá concluída. Hoje a gente tá aqui no Sítio Gerânio, onde vai acontecer o nosso casamento. Ele vai ser celebrado aqui. O Sítio Gerânio é um lugar belíssimo. É um lugar bem verde, como vocês estão vendo aqui. E o legal é que é uma chacra, assim, tem toda a minha etapa, parece uma chacra mesmo. Bastante planta, tem uma arquitetura incrível. E o melhor de tudo é que tá, tipo, no meio da cidade. Pra mim é um achado mesmo. Fica numa localização incrível, ótima pra todo mundo chegar com facilidade, com segurança. E ainda tem uma coisa que eu queria muito no meu casamento, é que ele fosse com a pegada mais verde, com a pegada mais ar livre, assim. Ele proporcionou todos esses requisitos em um lugar só, o que eu achei maravilhoso. Então bora lá que vai rolar agora um tour pelo salão pra vocês conhecerem também. Ah, é. Tem tanto lugar bonito, qualquer lugar aqui daria uma cerimônia. Mas vamos lá pro salão mesmo, que é a parte principal. Começamos pela entrada, que é o hall de entrada, que é coberto, que eu achei bem legal. Não, porque se tiver chovendo, tem onde o pessoal ficar, tudo mais. Agora vem a parte do hall de entrada, que é maravilhoso. Quando eu entrei aqui, eu fiquei apaixonada. Tipo assim, falei, esse vai ser o lugar. Porque é de tirar o fôlego mesmo. A arquitetura aqui é única, assim, sabe? Tem essa sala aqui principal, que parece um octógono, uma coisa assim. É uma sala, o que dá, parece ser um pouco arredondada. O piso todo de madeira, né? Tem uma estrela lindíssima de madeira no piso. E o que me fez encantar foi esse teto, que é um pouco abalodado, assim, com lustre, né? É lindo, assim, não tem como explicar. Eu olhei, assim, me impactei. Eu quero muito que seja o nosso casamento aqui, porque é maravilhoso. O mim poderia ser a cerimônia do casamento aqui no meio dessa estrela, que já estaria incrível. É muito bonito, sério. Já vi o hall de entrada aqui e imaginei vários ambientes. Porque tem esses ambientinhos aqui, uns espacinhos em cada lugar, que dá pra você fazer ambiente com foto. Não, não dá pra fazer nenhuma coisa, né? Mas imagina um ambiente com foto, com sofá, coisas assim. Você vê que toda a arquitetura aqui é uma pegada meio rústica, né? Tem a mistura do rústico com um toque de classe, que eu podia dizer. Então tem muito detalhe de madeira, assim, que já enriquece muito e faz você poupar na decoração. Você não precisa de muita coisa, porque afinal, o salão já é muito bonito. Já é uma atração, assim, né? Do lado de cá, a gente tá entrando no salão principal, que ficam os convidados. É um salão muito gigante, que você tá vendo aqui. Nosso casamento vão ser pra 80 pessoas. Então é um salão realmente grande. Ali eu acho que umas 300 pessoas comportam. E já vem mesas rústicas também, que acompanham a decoração de tudo. E esse espaço é muito bonito. Ele tem essa combinação de vidro. Todas as janelas são gigantescas. Pode deixar tudo aberto, bem arejado. E essa combinação de vidro com madeira, que ficou sensacional. Sensacional. Aqui rolaria de fazer tanto a cerimônia interna, né? No caso do show e tudo mais. Tem como fazer a cerimônia aqui nesse espaço, porque é bem grande. Ou como a cerimônia externa também. Aqui nesse lugarzinho de fora, ó. Que é a parte coberta que eu vejo quando dá pra fazer uma cerimônia aqui. Nessa parte externa aqui, ela é bem abertona, não tem janela. E tem uma cobertura de vidro. E também acompanha esse mesmo tom. Tudo de madeira aqui no chão. Já tem algumas cortinas aqui, né? Eu acho que é do próprio salão as cortinas, se não me engano. Não é junto? Uhum. Do próprio salão. Do lado de cá, você já consegue enxergar tanta mata, né? Porque o sítio gerânio é bem fechado de mata. E a fonte também com as plantas aquáticas. Que é uma coisa assim, um charme. Depois que a gente fez todo esse caminho aqui do salão, você também consegue fazer esse caminho por fora do salão. Que aqui atrás tem um espaço muito legal, que inclusive vai ser o espaço da nossa cerimônia. É um espaço mais aberto, pra quem quer fazer a cerimônia com estilo um pouco mais aberto. Esse aqui ficou um espaço muito íntimo aqui, como se fosse o quintal do salão, sabe? Mas eu achei assim... Ah, lindo demais! Aqui vai ser a nossa cerimônia, se tudo der certo, se não chover. A gente já escolheu um mês que não chove tanto, assim. Então a gente queria fazer a cerimônia mais aberta aqui. Tem uma luminosidade boa, né, amor? Aí queria colocar as cadeiras aqui fora e fazer o altar aqui. Já tô imaginando, tô assim, já ansiosa. A gente tá agora no espaço da noiva, que é um quarto que fica aqui... É como se fosse um quarto, né? Que fica aqui de frente pro salão, praticamente, né? Do lado dos banheiros. E aí nesse quarto, o que acontece? É a mágica, né, Jun? É, é. Os noivos comem, a noiva pode se arrumar aqui. Não sei, mil e uma coisas podem ser feitas aqui, né? Assim, mais de batidor. É, depois da cerimônia ou antes, ela tá aqui se arrumando ou terminando de arrumar alguma coisa. Dá uma trocada na make, né? Igual se a pessoa for usar outra roupa, trocar o vestido. Vai ser aqui... A troca de roupa. E é um espaço bem legal. Tem um sofazão, tem banheira. Aí ali tem o lavado e o chuveiro. Isso. E tem a mesa aqui dos noivos também. Faça bem, bem utilitário, assim, né? Faz falta com um tempo. Além de ser um lugar lindo, assim, incrível. Bem localizado, como eu falei pra vocês. O Sítio Gerânio também tem um serviço incrível, assim. Foi uma das coisas que me fez apaixonar por aqui. Ele funciona como se fosse uma escola ambiental mesmo. O Sítio Gerânio começou como um local de produção orgânica de alimentos. Então, até hoje, eles têm essa vertente da produção orgânica. Tem o ecoturismo também. E escolas que vêm pra cá, né? Antes da pandemia, vinham pra cá pra aprender um pouco mais sobre o assunto. Quando a gente tá falando de evento, eles têm uma coisa que é muito legal. Que é a coleta seletiva do lixo depois do evento do casamento. Eles tomam uma série de posturas que é pra ter o menor impacto ambiental possível. Tanto é que eles dão desconto quando o casamento é mais durante o dia. Porque aí você vai precisar de usar menos energia. Tem a questão da captação da água da chuva também, que eles reaproveitam. E toda vez que é feito um casamento, um evento aqui, eles também fazem a compensação ambiental. Seja plantando ou de outra forma que eles conseguirem fazer. Então, é assim, apaixonante, gente. É apaixonante o Sítio Gerânio. Fica super bem localizado, como eu falei pra vocês. Fica em Samambaia, bem no comecinho. Então, pra quem é de Ceilândia, fica perto. Pra quem é de Itaguatinga, fica perto. Super bem localizado. E é uma beleza ímpar, assim. São pouquíssimos salões com essa arquitetura, com essa responsabilidade que você vai encontrar aqui em Brasília. Com valores muito acessíveis também, né, Júlio? Foi o lugar que a gente achou mais em conta e que era, assim, bonito, era a natureza. Não, é esplendoroso, tipo assim. Eu fiquei assim, ah! Fiquei em lugares, assim, mais rústicos, mais natureza. Costumam ser ou muito caros, impossíveis de... Sem de... De entrar no assamento. É isso, né? Geralmente é impossível. O Sítio Gerânio tem até vários pacotes lá no Instagram deles. Sigam lá pra vocês verem. Vários pacotes, tipo, de decoração. Tem até um pacote que a gente acabou de ver, que é gerador, decoração, buffet. Saía por 20 mil, né? 19 mil uns quebradinhos. Então, assim, a Marda vale a pena. Corre lá no Instagram pra vocês verem também as outras coisas que tem por aqui. Feliz demais que deu certo a gente fazer o casamento aqui, porque quase que não tinha data, né? É verdade. Ah, meu Deus do céu! Quase que não tinha data, Brasil. Mas deu certo no final das contas e, assim... Ai, gente, não sei dizer... Tá sendo um sonho, porque realmente eu queria muito que fosse aqui. Agora eu só sonhando com o dia. Estou de volta pra finalizar aqui o vídeo do Diário da Noiva de decoração e também de papelaria e locação. Se vocês tiveram aí uma degustação do que vai rolar no dia do casamento. Mas eu fiquei muito feliz que tá tudo ornando muito bem, sabe? É uma etapa muito extensa, né? Do casamento. Esses três fatores aí são um dos principais. Mas tô feliz que tá tudo fluindo, né? Finalmente tá fluindo, tá acontecendo. Falta pouquíssimo tempo pro casamento e desenrolar essas coisas agora. Mesmo que em cima dá um pouco, mas já deu um alívio, assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque esse diário te deu alguma inspiração legal. Já me conta aqui nos comentários qual foi a sua parte favorita do vídeo. E é isso. Um beijão e até o próximo diário. Tchau!